Falei que noite, de volta hoje aqui para a Italínia em Santo André, na Veira de Carvalho 89. Você que está assistindo das regiões todas que a Live TV atinge, do litoral, região de Guarulhos, Osasco, Alphaville, São Paulo, tudo ABC. Já está mais convidado para vir conhecer essa loja linda, 450 metros, o que tem de melhor da Italínia. Pelo menos aqui está todo mundo falando, agora não sei se isso aqui vai falar bem ou não, né? Fábio Belém com a gente, que é o gerente aqui da unidade, está comendo a orelha, olha o sorriso do homem. Olha só. Vai vender bem agora, calma aí, calma aí. E Fernando Sampaio, ator com a gente aqui também, obrigado Fernando pelo carinho, boa noite, obrigado. Obrigado a vocês, boa noite, boa noite. E aí? Vamos vender, né? Estamos fechando venda aqui, mas ele quer que entregue com quantos dias, Fernando? Dez dias, dez dias. Foi o que eu ouvi aqui dentro, porque por exemplo, eu morava no Rio de Janeiro, vi para São Paulo, meu apartamento aqui vai ser feito todo pela Italínia, todo, vai ser lindo demais e vocês vão acompanhar toda a evolução do que eles vão fazer e eu sei que é tudo maravilhoso, porque eu sei da qualidade da Italínia, eu sei mesmo, porque eu já pesquisei muito e minha primeira casa lá no Rio de Janeiro foi feita toda pela Italínia e eu sei que vocês seguem umas tendências aí no mercado, vão buscar coisas lá fora, eu sei de tudo, porque eu gosto desse negócio, desse movimento, de ter o melhor na minha casa. Mas agora, o melhor é o prazo. Mas dez dias? Dez dias é uma brincadeira isso aqui, estamos brincando. Dez dias não, mas a gente vai entregar para você. E onze, né? E onze dias. Onze! Ah, claro. Onze dias. Ó. Brincadeira, não dá tempo. Não, não dá tempo. Tem, é claro, brincadeiras à parte. Quanto tempo? Pelo menos ali, cinquenta dias a gente consegue entregar para você, Fernando? Calma, Fernando. Cinquenta dias. Cinquenta dias. Vamos chorar esse prazo. Eu acho que dá para diminuir esse prazo. Tem nada combinado aqui não, tá? Eu acho que se a gente pensar direito, a gente consegue diminuir esse prazo. Não consegue? Tudo é negociável, na verdade. Tudo é negociável. Nesse ramo aqui, nesse mundo, tudo é negociável. E sabe o que é mais interessante? É que no final do ano, todo mundo quer mudar a sua casa, né? Fazer, eu quero repaginar, quero entrar em 2025 com uma coisa diferente, botar um negócio ali, botar um puxador diferente, botar uma cor diferente. Tudo isso vocês fazem. Agora. Agora. O que é melhor ainda? É o desafio de vir um monte de gente e vocês entregarem ainda o meu em dez dias. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu vou me chamar o diretor. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu não sei se eles estão falando a verdade ou não, se eles estão brincando, porque não tem nada combinado aqui. Onze dias. Onze dias. Dá isso? Pode fechar, diretor? Isso aí está certo? Onze dias? Doze dias? Em onze dias, sai da fábrica. Quem está falando aqui nos bastantes? Vem aqui, Rafael. Vem aqui. Vem aqui. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Que história é essa de dez dias, dá para entregar onze dias? Rapaz, nós estamos falando para mais de seis milhões de pessoas. Se você está falando isso aqui, vai vir gente querendo em onze dias, vão acabar com você e vão acabar com ele também. Por que ele consegue os outros não? Ô, meu pai amado. Esse homem ficou no reality da Record, sofreu para cacete, ele já está acostumado. Ele vai contar essa história, calma aí. Boa. Não, mas o diretor veio aqui e falou que tem essa condição agora. Em onze dias a gente tira o pedido da fábrica, vem para São Paulo, vamos correr com as entregas agora de final de ano. Vem, vem, vem. Dá tempo? Mais um dia, onze dias ele pediu, saiu dos dez. Onze dias. Onze dias. O pessoal da Italina que estava aqui, a diretoria, falou que vocês são os maiores da América Latina, que vocês batem lojas inclusive de fora do Brasil que estão na América do Sul. Então, é impressionante. É impressionante, de verdade. Na verdade, os nossos amigos da América Latina aqui... Eu vou até sentar porque agora eu fiquei muito mais confiante que minha casa vai estar ponta para o Natal. Para o Natal não, agora já para meio de novembro. Meio de novembro, gente. Eu pensei que eu estava preocupado, eu falei, será que meu quarto vai ficar pronto? Será que minha cozinha... Feriado da Consciência Negra está lá. Feriado da Consciência Negra, fechado? Vai estender mais o prazo um pouquinho? Negociamos dez. Doze dias! Doze dias! Doze dias! E antes eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma amiga que ela fez a casa dela inteira, inteira no Rio de Janeiro, com a Italínia. E eles deram um prazo de cinquenta dias para montar os móveis dela, tudo montado. Em trinta dias eles montaram tudo. Mas é isso aí, é surpreender, né? É claro. Eu acho que os clientes eles ficam surpresos mesmo, porque assim, a qualidade é incrível e a praticidade e a forma com que eles surpreendem os clientes é muito incrível. E isso não é papo de uma pessoa que tem aqui um carinho pela Italínia. É de verdade uma coisa que eu acompanhei e vi isso muito na minha frente ali. Agora, meu querido, como é que foi a Grande Conquista? Conta pra gente. Quantos anos de Record? Eu fiquei nove anos na Record. Nove anos na Record? Na Record fiz algumas novelas bíblicas que eu sou apaixonado pelo tema. Já acompanhei quase todos, hein? Porque os Dez Mandamentos, o Rick e o Lázaro, o Jezabel, Milagres de Jesus, fiz... Qual foi o principal personagem que você mais gostou? O Garrige, com certeza. O Garrige, o cozinheiro do Faraó, ele marcou muito ali. Não só a minha vida, e ele marca até hoje, assim, que as pessoas continuam falando sobre ele. Há dez anos atrás foi quando eu fiz, agora em 2025 fazem dez anos que a gente fez os Dez Mandamentos. E uma novela que ela continua aí super atual. Mas eu até estava falando ali agora há pouco que uma das minhas maiores experiências na Record foi ter vivido a Grande Conquista. Porque isso me enriqueceu como ser humano e como artista. Cada personagem que a gente faz, eles nos modificam, né? Eles trazem muitas coisas pra gente, a gente entrega muitas coisas nossas pra eles, e eles deixam muitas coisas e a gente vai levando esses legados. Mas estar dentro de uma televisão durante 90 dias... Ficou todo o tempo, né? Todo o tempo, foi pra final. Então, você sendo Fernando e não um personagem, é bem complexo. Nesse momento você fala, calma, eu vou encorpar aqui os meus personagens, porque eu não aguento mais esse povo. Mas você acredita que você não consegue? Primeiro que você esquece de câmera, você esquece... E você vai pra sua emoção. Ninguém é um personagem por tanto tempo, né? Não consegue, não consegue. É muito fácil você criar um personagem quando você está totalmente respaldado com um bom texto, um bom figurino, um bom diretor. Agora você ali solto, fala, vou criar um personagem, aí você vai cair. As pessoas se ofendendo, querendo desganar um outro. Pois é, eu falo pra você que o homem é bom de debate ali, frente a frente ali. Eu acompanhei, do início ao fim ali, da minha família também. Adoro, acompanho todos os reality shows ali da Record. Tá rolando agora a Fazenda, eu sei que você ia estar lá, hein? Quase eu fui! Mas quem sabe ano que vem, né? Você foi pra final, né? Eu fui pra final da Grande Conquista. Não fui campeão, mas na minha cabeça eu fui um grande vitorioso. Porque chegar ali, ter passado por pessoas tão hipócritas, por pessoas tão maldosas, por pessoas tão mentirosas, e você chegar numa final, né? Pra mim foi uma grande vitória. E o que mais me assustou dentro do reality? O que mais me assustou foi as pessoas dizerem que elas estavam mentindo ali dentro. Que aqui fora, não. Eu acho que não, não tem como. Você é ali dentro o que você é aqui fora. É claro que eu me surpreendi comigo também. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu busco sempre estar mais zen, mais tranquilo. E quem me conhece vê que eu sou uma pessoa mais tranquila no meu dia a dia. Mas ali dentro, tu acompanhou, tu sabe. Eu fui pra um outro lugar, um extremo, que eu me desconheci em determinado momento. Eu até falei isso durante um ao vivo. Falei, cara, eu não tô me reconhecendo. Mas, com certeza, esse Fernando que tá se mostrando aqui, faz parte de mim também. E eu vou ter que aprender a lidar com ele agora. E tô aqui, firme e forte. O que vem agora? E agora, cara, eu tenho feito bastantes testes. Eu tô morando em São Paulo, então mudou os ares todos. Big Brother, hein? Opa! Já pensou? Já pensou? Tá tentando lá? Tá tentando lá? Tá tentando ser louco? Não, não. Porque lá não tem muito esses caminhos assim, né? É muito de convite. Lá é bem diferente. Pode convidar você. Mas pode me convidar. A Record me convidou pra eu fazer a Grande Conquista, né? Você tá trabalhando na Globo também? Trabalhei. Lá eu fiz três novelas, mas sempre participações, assim. Eu nunca fiz nada, não fiz nenhum projeto inteiro, assim, na Globo. Mas eu tenho uma boa relação também com eles. Mas a minha casa mesmo, que me acolheu desde sempre, foi a Record, assim. A Record, eu tenho um carinho gigantesco. Só pra gente fechar, então, vamos mobiliar a sua casa. E o pessoal vai acompanhar isso? 18 dias. Já tá em 18 dias. 9 mais 9 é o número que o Fernando gosta. O pessoal vai acompanhar a obra, é isso? Vai acompanhar toda a transição. Nas minhas redes, a gente vai mostrar o passo a passo, a transformação. A gente vai começar a fazer cada cômodo da casa. A gente vai começar pelo quarto. Vai ser praticamente um reality. Se der errado, você vai falar também? Vou falar também. Se vier uma madeira empenada, duvido que venha. Duvido. Não vem aqui. Eu deixei de desempenho. Obrigado, Fabião. Obrigado. Fernando, obrigado pelo carinho. Obrigado a você. Parabéns você aí também pelo projeto. E sucesso. Depois você conta como foi. E se der errado, conta também. Conta também. Não vai dar, mas qualquer coisa você avisa a gente. Aviso. Pode deixar. Deixar comigo. Passar por 19, 19. Conta. Liga pra gente. Eu vou ligar. Vou ligar e vou falar pra vocês. Olha só. 19 dias, aí já dá 10. Eu sou do 9. Tem que ser 18. Número cabalítico. 9, 18. Fernando Sampaio e Fábio Belém com a gente.